Música Fala aí meus mafus mafuzinhas Aqui quem fala é o Inê E sejam bem vindos galera a mais um vídeo E dessa vez eu estou no vídeo aqui um pouco diferente Pelo que vocês viram pelo título Já é algo muito diferente que eu acho que vocês não veem no Youtube há muito tempo Pra ser certo vocês nunca viram no Youtube Nesse formato que eu estou trazendo Eu acho que é uma série que vocês já devem ter visto alguma outra vez Mas há muito tempo atrás Que é basicamente a série galera A corrida da sorte E eu estou aqui com o amigo meu o Franguinho Fala aí Franguinho E eu vou explicar pra vocês galera como que basicamente funciona É o seguinte como vocês podem ver Tem duas alavancas aqui A do diamante e a do ouro Eu vou ser o ouro e você Franguinho vai ser o diamante Beleza? Então let's go meu amigo Eu vou descer aqui e vou explicar pra galera como é que funciona Eles nunca viram? Clica aí na sua alavanquinha Aí ó, já vem aqui pra cima Cai aqui em cima E... Vai cair? Aham, vai cair ó Pronto, caímos Beleza E o seguinte Frangu Vai ser o seguinte essa série É... O nosso objetivo é ganhar No caso quem ganhar Tipo aqui é quem chega primeiro Mas não é só isso Você pode me matar Tá vendo esse vidro aqui? Sim Então, você pode quebrar ele de alguma forma E pode me matar Da mesma forma que eu posso fazer isso E te matar também E também tem um porém Pelo mapa Tem espalhadas É... Algumas lãs Eu não sei quantas são A lã Quem sabe quantas lãs são Foi quem fez o mapa Mas eu não fiz o mapa Eu só coloquei as Duck Blocks E é o seguinte Essas lãs Quem pegar mais lã Vai conseguir Ganhar o segundo objetivo Tem o primeiro objetivo Que é chegar em primeiro E o segundo Que é conseguir mais lã E o terceiro Que são três Que é pra caso tem empate Pra desempatar É quem ganhar no PVP Você só tem que me matar Quem matar Ganha Então são esses aí os três objetivos O primeiro ganhar a corrida O segundo Coletar todas as lãs Ou mais lãs do que o inimigo E a terceira Que é ganhar na PVP Você tá pronto amigo? Tô prontinho mano Vambora? Então vambora Que comecem os jogos franguinho Um Dois Três E vamos lá Vai amigo Tem que quebrar Lembrando tem que quebrar todas Nossa já tive sorte Ah nossa mano Desculpa mas já tive sorte Nossa senhora Lucky Village Meu Deus do céu E é o seguinte amigo Tem que quebrar todas Nossa outra Lucky Village Tem que quebrar todas as Duck Blocks Você não pode deixar uma sobrando Entendeu? Beleza Tá certo Tem que quebrar todas Você não pode deixar uma pra trás E também eu tenho que tomar muito cuidado Que você tá aí Já tá pulando Já tá fazendo um monte de coisa E eu tenho que achar minhas lãs Porque eu Ah eu só achei uma até agora Tá zoeira Já achou alguma lãs? Eu não achei nenhuma Você não achou nenhuma Então eu tô na vantagem Ah achei uma Eita Ai meu Deus Caraca Calma Ah eu não podia ter te falado Ai meu Deus do céu Eu não podia ter te falado Eu te dei a vantagem de pegar uma lã Calma aí Sério Eu achei Nossa uma esponja Onde que eu vou enfiar uma esponja Eita Caraca Você tá muito na frente Calma aí Nossa senhora Eu tô muito na tua frente Se ferrou Nossa eu tô tomando flechada Calma Meu Deus do céu Um creeper Meu Deus do céu Um creeper Um creeper Calma E detalhe Você tem que ser muito esperto Pra quebrar os aqui blocos Senão você vai acabar caindo Tá ligado né Nossa zumbi Tem muita coisa aqui já velho Tem zumbi atrás de mim Meu Deus do céu Caraca velho Tem muita coisa aqui também Sério Tem muito móvel aí também Beleza Eu coloquei de dia Pra você não ficar no escuro aí Vamos dar dificuldade zero Porque senão você não vai conseguir andar Calma Eu escrevi dificuldade errado Assim é difícil né Dificuldade zero Pronto Já era Calma aí Já era Fechou o rolê frango Fechou Já era Já saiu Deixa eu tirar do fácil Que eu coloquei no fácil Tem que ser normal Aqui Eita meu Deus do céu Duas aqui blocos Tem mais sorte Outra não Ah beleza Eu abri primeiro aqui Não é sorte Ótimo Ah moleque Mais a outra de compensação Só papo de arregaço Nossa eu achei duas lãs juntinhas Duas lãs juntinhas? Aham Caraca eu não tô achando mais lã Você já tá com quantas? Não sei Não posso te falar Hum Eu não vou te falar quantas lãs eu tô A gente é rival aqui então? Não a gente é rival Não pode te falar quantas lãs eu tenho Beleza então Se eu te falar quantas lãs eu tenho fica fácil Só quero falar que começa com um número e termina com outro Calma aí Como assim? Começa com um número e termina com outro Você já tem duas Ah dois dígitos Dois dígitos? Você? Como assim? Brincadeira pô Tô com cinco Ah beleza Eu não vou falar quantas eu tô Olha que safado Nossa Você já Você não esperava isso daí? Não Nossa que coitadinho Nossa Ela se falou com uma bruxa Meu Deus do céu Daqui a pouco eu preciso pensar em item Nossa você tá muito na frente velho Você tá muito na frente Você tá muito na frente Daqui a pouco eu tenho que pensar em item Pra usar pra tentar te matar Porque senão Eita Porque senão eu vou ficar muito em desvantagem É óbvio É óbvio que é sério Eu não brinco em trabalho amigo Eu não brinco em trabalho Ah eu pensei que era tipo lãs variadas Mas é uma cor só né Não é uma cor só É uma cor da mesma Ah interessante Ah e outra coisa Se você quiser Eu não sei se você tá fazendo isso aí Mas você pode pôr bloco viu Só não pode quebrar É eu tô colocando bloco aqui Eu sou muito ruim no parkour velho Ah beleza Eu só tô tendo Opa achei mais uma lã Ai meu Deus Deixa eu passei reto Ah meu Deus Ah calma O que foi O que foi Eu não tô conseguindo pegar minhas lãs Você acredita Você se ferrou É isso É isso Vou ter que voltar um pouquinho pra pegar Não 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 pode voltar Não pode ficar voltando assim Não pode voltar Não tem que morrer pra voltar Se você ficar voltando Você vai ficar pegando todas as lãs Ou não Não sei brincadeira Faz se você quiser Tô só que não te confundir mesmo Você pode voltar Que safadão Olha eu aqui Oi Tudo bom Tudo bom amigão Nossa uma bilhantão aqui velho Tudo bom Cuidado hein Cuidado daqui a pouco eu quebro Eu quebro os negócios aí E vou te matar Cuidado Ah você não é louco Não sou louco Tem certeza Então você vem aqui Eu te mato amigo Eu te mato muito fácil Muito muito Vamos ver Vamos ver então Daqui a pouco Daqui a pouco é a hora Não fala a verdade Não é daqui a pouco Qualquer hora É a hora pra mim te matar Olha aqui O que aconteceu Olha caraca Caraca isso aqui é da hora Passei Passei de primeira Passei de primeira Quebrar os negócios Eita aqui tem velocidade Nossa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tô muito bem velho Eu tô muito bem de item Caraca meu Deus do céu Eu tô muito bem de item mano Eu tô muito bem de item frango Eu tô tipo muito rico velho Caraca Eu sou rico velho Eu tô rico Ai boa caraca Uma espada muito boa Hum Deixa eu Tem que pegar esse diamante aqui Não posso deixar o diamante pra trás não Tem diamante aqui E depois Eu tenho que morrer e voltar Não sei o que eu tenho que fazer Só que eu preciso de Lucky Villager Eu preciso Eu preciso achar minhas lanças Porque eu acho que eu deixei Tipo umas duas pra trás Nossa senhora Uma sandurada Nossa senhora Sério? Talvez Ai Eu tô te falando Você tá me falando né Você vai ficar a voz ferrando ainda Você tá me falando tudo Ai eu não posso falar velho Você não pode ficar falando Você vai ficar rebrando pro inimigo que você tem Você não pode falar Verdade Não sou eu mesmo É você Pode correr Olha olha aqui Olha aqui O que foi? Meu bebezinho Como assim? Você tem um filho? Sim Nossa que horror Imagina Foi bem rápido assim Ele cresceu nove meses E tom E tom já né Já tá ali já Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Cavalão 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 Ah espada Nossa Moleque logo uma espadosa Tudo mais Diamante aqui Diamante aí Ah diamante eu tenho bastante amigo Já tenho um Já tem um Já tem 64 Caraca Tem 64 diamantes já Tô bonado de diamante Tô rico Eu tenho que ficar esperto Pra ver se eu não tô perdendo Nenhuma Lucky Block E você tá muito na frente Eu vou te matar Sério que você tá Eu tô na frente? Tá Eu vou te matar logo logo Mentira para Vou te matar logo 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 Caraca veio muita coisa boa aqui Que eu Tipo assim Logo logo eu te mato Eita Caraca Lucky Block não vem nada Primeira vez que não vem nada aqui Quebra aqui Opa Uepa O que foi? Aqui o Lucky Block aqui Eu posso colocar no chão e abrir? Pode pode Então beleza Você pode colocar Se eu fosse você Eu guardaria Pra outra coisa Isso Nossa valeu mano Você é tipo o meu amigo agora né Não Eu só falei Se você quiser gravar Gravar não Se você quiser guardar Pra outra coisa Você pode fazer isso à vontade Eu tô fazendo Eu tô fazendo meu jogo Faz seu jogo aí Nossa Eu tô esquecendo de novo Das lãs Sério Tá esquecendo das lãs? É meio esquecidinho eu sou Ah beleza Eu tô Eu tô pensando bem Na minha estratégia Que É uma estratégia muito boa Você vai entender ainda Qual vai ser a minha estratégia Ela vai ser uma estratégia muito boa Vai ser uma estratégia muito boa Acredite em mim Vai ser uma estratégia maravilhosa Aí calma Eu só não posso Eu só posso cair no parkour também Que eu tô errando direto Calma aí Aí beleza Passei aqui Ótimo que Eu tô aprendendo meus Lucky Blocks aqui São os que? Meus Lucky Blocks Seus Lucky Blocks Isso Seus Lucky Blocks né Eu pensei que você não ia perceber Filha da mãe Eu tô É eu tô fazendo meu jogo amigo Eu não te vejo Eu tô te procurando Eu quero te matar Eu quero muito te matar Ah você quer? Então você vem Eu quero muito te matar Quero muito te matar velho Eu quero muito Eu acho que eu tô muito na frente velho Eu não sei Você tá muito na frente Eu tô vendo o item dropado Agora que eu vi Eu tô muito na frente É sério? É sério? Nossa Duck Village Perfeito Não vou precisar de voltar Perfeito Aí detalhe Você pode pegar o que você quiser Aí frango Seguinte Já peguei meus itens já molecão Eu tô quase morrendo Ah e aliás galera Eu dei um corte Com certeza vocês percebem Quando que eu dou corte Porque é meio óbvio Quando que eu dou corte Eu dei um corte Porque o microfone do frango Tinha ficado muito alto Então eu tinha que dar um cortezinho Aqui pra gente arrumar E você tá morrendo? Que pena hein amigo Que pena Eu acho que você tá perdendo tempo Eu só acho que eu tô tipo Eita Bob Eita rapaz Bob Nossa eu já tô começando A tomar dano de água Nossa Você tá muito ferrado velho Eu só preciso A única coisa que eu preciso Agora sabe do que é? O que é? Eu só preciso de uma coisa Só uma coisa que me falta Sabe o que é? Eu preciso sair daqui urgente Sabe o que é que me falta? O que é que falta? Uma espada Ah isso eu tenho Nossa explodiu tudo aqui Jesus Cristo Boa Tomara que você morra Tomara que eu morra? Fala a verdade Fala a verdade Eu peguei bloco de diamante Para Tomara que eu morra Tenho certeza Meu Deus Essa picareta não quebra Tomara que eu Ah amigo Você vai ver O que vai acontecer daqui a pouco Que vai quebrar Nossa você tá muito Você tá muito na frente Você vai ver o que vai quebrar daqui a pouco Vai ser eu que vou quebrar sua cara velho Daqui a pouco Vamos ver então É que você tá muito atrás amigo Eu não te enxergo daqui Cadê você? Eu não te enxergo Eu não te vejo daqui Desculpa Eu tô aqui Nossa Eu tô aqui no buraco aqui É que eu não te vejo daqui Me desculpa amigo Eu zoei tudo aqui Quebrei todos os negócios Que estão aqui Ah velho Eu não saio picareta de ferro Nossa ferrou Ferrou Eu tô muito ferrado Você tá ferrado? Eu quebrei muito Eu quebrei todas as lãs que tava aqui Caraca O que eu vou fazer agora O que eu faço da vida gente? Picareta de ferro não quebra obsidian? Eu tenho que colocar de volta essas lãs Que? Picareta de ferro não quebra obsidian? Sei lá Acho que não Acho que não Que é meia hora e não vai Meu Deus frango Eu vou ter que pegar game mod aqui Certeza Eu vou morrer afogado Tá tranquilo Tá tranquilo Eu vou ter que pegar game mod aqui Aê Coloquei aqui Foi mal Tive que usar game mod Impossível Tá não Tá tranquilo É que eu usava do super pulo Eu morri Você acredita? Você morreu? Morri É Você tem sorte até Por que eu tenho sorte? Agora você tem que pegar todos os bagulhos Tá mas você vai conquistar Nossa Conquistar né Tá certo Não mas aí você vai ter mais tempo Você vai poder pegar item É que é uma troca pela outra Eu não sei o que fazer velho Eu acho Eu tô querendo muito Chegar lá no final e me matar Sério? Sério Sério Eu tô querendo muito Chegar no final e me matar Por que? Porque compensa mais Não faz isso não Faz Você vai voltar aqui comigo Vou Então vem Vou Ainda por cima eu vou te matar muito ainda Ah mano Você tá desafiando muito Meu Deus Olha lá Meu Deus Nossa eu vou pular aqui Vou matar agora Só pegar esse negócio aqui Não para Nen Cadê? Não bota aqui não Aqui tá ruim Ele morreu Acho que eu peguei alguns Peguei alguns Beleza Peguei alguns Ótimo É difícil ir na frente mano É fácil É fácil Eu só preciso de voltar aqui Pra pegar uma coisa Ai meu Deus Nossa eu tô aqui uma coisa Que era muito importante fora Ai meu Deus do céu Meu coração velho Eu não posso fazer isso nunca mais Meu Deus Eu não posso fazer isso nunca mais O que foi? Se eu pegar madeira Eu posso fazer uma crafting table? Não sei Acho que não né Acho que não Ah então é porque pode Ah mano eu sou muito ruim Nesse parto aqui né Não acho que não Não sei Talvez não Talvez sim Porque geralmente Acho que você tem que pegar crafting table Não sei de onde que venha É madeira que faz crafting table né Não sei Hum Porque já tem madeira já Talvez Talvez Agora é tudo na base do talvez Agora é tudo na base do talvez Tá bom Isso Quer jogar esse joguinho Esse joguinho Psicológico Sujo Quer jogar esse joguinho sujo Uhum Beleza a gente joga então Tranquilo Você que me forçou a fazer isso Tranquilo Não tudo bem Tranquilo Achar madeira aqui Você tá ligado que eu vou fazer né Ah e detalhe Você pode pegar madeira viu Tá mas Você já fez isso né Ah eu tô falando aqui Só porque Só deixa bem claro Não eu não fiz isso Eu vou morrer Vou voltar lá pra trás Novamente Ai amigo O senhor está muito ferrado velho Tô até tomando dano Daninho da água já Eita eu esqueci como é que faz Moçada com a pirota Ah lembrei assim Aí Ah velho Me ajuda aqui O que? Eu te ajudar? Eu te ajudar? Me ajuda aqui Tá louco? Tá louco? Ah então eu vou morrer Pode morrer aí Vontade Vou tirar até minha armadura aqui Pra não gastar né Pra não gastar ela Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Daqui a pouco Eu vou cumprir o primeiro objetivo Então vamos ver então Eu acho que o primeiro vai ser meu Ah você já está chegando? Eu acho que o primeiro vai ser meu Você está ligado? Eu cheguei uma vez e voltei Você viu o que aconteceu Eu cheguei uma vez e me matei Você acha que pra mim Chegar a segunda não é fácil? Vamos ver Calma Vamos ver Não a gente vai ver A gente vai ver agora Vai ser fácil Ai eu estou indo pro lado errado Nossa achei outra maçã do capirota Não do capirota Mas a gente tem outra maçã Jogada no chão aqui velho Juro pra você Jogada no chão Meu Deus velho Eu estou muito ferrado Por que? Voltei desde o começo lá de novo Por que? Você está ferrado Está forte Você não estava forte? Ah eu estou Mas você sabe Você não está fortão? Você não é o cara Você não é o cara zica? Eu sou zica Mas você sabe Você não é zica? Cuidado hein Esqueceu ganhar Ó Já cheguei mais um objetivo aqui Ainda temos o Lucky Box Quebrar Quebrar daqui Nossa senhora Mais diamante Mais diamante Mais diamante Eu vou fazer questão Eu vou fazer questão De voltar lá pra onde eu estava Vou fazer questão De voltar lá pra baixo Do zero? Vou fazer questão De voltar lá pra baixo Não 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 Do zero Vou fazer questão De voltar aqui pra baixo Questão Questão Fazer questão De voltar aqui pra baixo Só pra abrir o Lucky Villager Só pra isso Olha eu estou Craftando uma picareta aqui Porque eu não tinha Você não tinha picareta? Não Sabia que eu não tenho? Sério? Sério eu não tenho picareta não Posso te falar uma coisa? Eu estou com pulo O que? O problema é se eu Porque eu tenho Hã? Aqui a gente é inimigo Ah beleza Tudo bem Não é por nada não Mas eu tenho 22 diamantes Se sobra eu acho Ah eu só tenho Muitos também 23 E eu acho também Que eu tenho Lucky Box Bota de Lucky também Agora o negócio Vai ficar louco pra você Frango Agora zedou Agora zedou Teu pé Zedou o pé do frango Teu pé? Olha que isso Zedou o pé do frango Acabou pra você Agora vai ganhar sem dó Eu vou ganhar sem dó No PVP agora você pode vir Pode vir? Então vamos ver então Eu quero saber Quanto nação do campeonato Você vai ter Aí eu não posso te falar Porque se eu te falar amigo Só isso que me espera Quero saber só Quanto nação do campeonato Você vai ter Porque quem tiver mais Você acha que ganha? Nossa Eu acho Quem tiver mais ganha Ou quem tiver uma outra coisa E ganha Não sei Não vou falar o que que é Ah Não vou passar esse parkour aqui Mas nem ferrando Calma Você é ruim no parkour? Sou muito ruim Não vai pela água Eu fui Foi? Fui Eu sou safado Deixa eu ver se tem mais uma coisa Tem luck block Ai quando ele faz isso Me dá um nervoso Peguei até um luck ball Calma 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 Eu tô calmíssimo Eu tô muito calmo amigo Tipo muito muito calmo mesmo Tipo um monge né Sabe que é muito calmo Então eu estou muito calmo Tô meditando nessa partida Voltei naquela parte Que a gente tava duelando Nela Ah por que que eu falei Meu Deus Talvez se é porque eu tenho A intenção de atrair o inimigo É? Talvez Daqui a pouco você vai ver o chat Você já completou o primeiro objetivo né Não sei Você não sabe de nada né Eu não sei Eu não sei Eu sou um cara que não sabe de nada Eu sou um cara que tipo É muito perdido Eu sou um cara que É muito muito perdido Mas tipo se eu fosse você De nada eu sei Mas eu olharia o chat Não acredito nisso E aí? E aí beleza? Beleza? O objetivo já foi Tá Calma O objetivo já foi amigão E você? Cadê você? Tô chegando Calma Nossa eu tô bem perto Eu não acredito nisso E agora amigo É a hora de acabar né Calma Olha onde que eu caí Eu vou deixar Mano você é muito ruim Eu tô com dó de dizer Vou deixar você acabar Olha O cara quebrando lã Nossa senhora Bruxa Eu não vou nem interferir Mentira eu vou te ajudar Vai pronto Matei ela aqui Não matei ainda Me matei Pronto Beleza Beleza Nossa e acabando E olhando E olhando agora É porque eu já terminei a minha Mas olhando agora a minha Eu vi que eu deixei uma lã pra trás Hum Essa lã que vai fazer eu ganhar Uma lã muito fácil Aí beleza Foi os dois? Foi Tranquilo Vamos lá Agora a hora de contar a lã Já tá aqui no lobby né É Quantas lãs você tem? 17 Tenho 12 Eu acho que eu ganhei Eu tenho 12 lãs velho Nem se Nem se eu tivesse pego aquela Que eu deixei de pegar 10 vezes Eu teria ganho Joga as suas aí no chão pra mim Deixa eu ver Toma aí 12 Tem 17? Tem Pode ver Caraca 17 Pegou muita Meu Deus É um bichão né E frango Amigo E vença o melhor? Agora é a hora né É isso? Todas poderosas Então vambora 1, 2, 3 E vai Só vai Nossa senhora Que isso Já começou as flechadas? Começou O seu arco também tem infinidade? Não Não? Então já toma Que o meu tem Então toma mais um Que o meu tem É muito forte? Ih rapaz Calma Deixa eu comer um negocinho aqui Mano Esse teu arco mal dá dano Esse teu arco é uma bosta Arco boroca do caramba Arco boroca do seu Toma Então já vai Vai na mão Vai na mão Vai na mão Agora eu vou usar do capiroto O outro Ai o que é isso aqui? Calma Estou revezando as espadas Tá fazendo o que? Estou fazendo o que? Revezando Revezando as espadas? Ih eu acho que a sua do capiroto Ih comeu mais uma já? Ai meu deus Tá fraco? É isso? Tá fraco? Então já toma Nossa eu consigo te relar Você não consegue me relar? É porque eu estou muito forte amigo Olha lá Eu parei de você Eu parei de você frango Eu falei de você que vai ser difícil Calma Não vai ser difícil não Vai ser facinho Vai ser facinho? Então vai então Ó calma Mais uma Mais uma? Caraca Acabou já Acabou hein Acho que acabou hein Acho que acabou hein Acho que acabou hein Acho que acabou hein A firma aqui está forte Tem mais? Tem mais Caraca Tem bastante então hein Tem bastante Tem eu mais uma só Só mais uma? Ih rapaz Então tem Eu vou te segurar aqui ó Vou te segurar Eu não vou usar Pode ficar tranquilo Você não vai usar? Então você vai morrer com ela Você vai morrer com ela Vamos bem então Você está muito abusado hein garoto E eu? Eu não estou abusado Ó Você quer vir no arco? É sério? Você quer vir no arco? Comi do arco Me chame de Legolas Te chame de Legolas? Quer ver qual arco dá mais dano? Não calma Quer ver qual arco é mais forte? Amigo amigo Quer ver qual arco é mais forte? Mais uma maçã? Que isso? Eu tenho muitas Eu tenho uma Opa comeu Comeu a última Comeu O que aconteceu? Por que você comeu? Então quer dizer que você está chorando pro arco? Então quer dizer que você está chorando pro arco? Que isso? Eu vou ter que ser arqueiro com você? Quer dizer que você está chorando no arco? Olha Que que isso? Olha Então já vai voar então Hum beleza Vou comer mais uma Cara que gera Comer mais uma molecão Toma Ó calma Calma aí Toma Olha na caraca Como assim? Eita caraca molecão Estou tomando muita flecha sua Ah caraca Como assim? Minha flecha não está pegando você Aí acertei Quando a minha Quando a minha acerta dói molecão Calma aí Toma Toma Nossa Quando a minha acerta dói Pode falar Quando a minha acerta o negócio é pesado Eu vou ter que ir na mão Vai ter que vir na mão? Como assim? O teu arco não tem Não tem Não tem infinidade Eu vou morrer Não O teu arco vai morrer? Eu nem usei a minha do capiroto Não Não usa não Por favor Eu nem usei a minha do capiroto Não ele vai usar Não eu não usei a minha do capiroto mesmo Tem a do capiroto Essa aqui que eu estou usando é a do capirotinho A que tem ainda sobrana do capiroto Calma aí Não E nem não faz isso comigo Vai morrer? Vai morrer? Vai morrer? Vai morrer molecão? Ai Tá doendo Ah Tá doendo Tava muito fraco Mano sobrou uma maçã do capiroto ainda Olha aqui Ah que raiva de você Sobrou uma do capiroto ainda Mas enfim Frango mano Valeu pela participação Acabar aqui Vamos pra desbater Que agora nós é amigo Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado É né O vencedor aqui De primeira fui eu Frango conseguiu mais lã Mas eu ganhei a corrida E ganhei no PVP Mas é isso aí galera Muito obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo do canal Caso tenham gostado Não esqueça de deixar o seu gostei Beleza? Pra mais vídeos assim Um pouco diferentes Que aí eu trago mais Caso vocês gostem E é isso aí O canal do Frango vai estar na descrição Vocês podem passar por lá E é nóis Abraço Falou Tchau 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 Tchau